Primeiro, eu queria enfatizar novamente. A minha função aí foi junto com o Luciano Azevedo, que é o tenente da Reserva da Marinha Brasileira, médico, e a doutora Anís Yamaguchi, espero que esteja ouvindo a gente agora, eles estão em Brasília nesse momento. E eles estão lá conversando com o High Brass, o alto escalão do governo brasileiro, que estão acompanhando isso. O Pedro sabe disso, estão acompanhando isso muito mais perto do que vocês imaginam. A gente fez um arrasoado dos dados do Pedro, o Luciano visitou o Pedro, olhou tudo aquilo, trouxe para esse grupo informações impressionantes, falou, olha, o ovo do Colombo está em pé. Então a gente começou a sumarizar isso tudo. Isso foi enviado para a vigilância sanitária e isso deveria ter acabado na mão do ministro, mas a gente não ouviu nada em resposta. De quem a gente ouviu resposta foi das pessoas de outro nível da administração pública. E essas pessoas imediatamente começaram a trabalhar com o nosso grupo e estão trocando informação, estão aprimorando todos esses dados que foram passados pelo Pedro. Existe um entendimento muito interessante entre a Prevent Senior e o governo federal brasileiro e todas essas informações estão sendo compartilhadas, inclusive com outros, com governos de outros países nesse momento. Mas se são outras, desculpa perguntar, não sei o que você também conhece sobre o que está acontecendo, mas se são outras áreas do governo, não adianta muito, porque quem toca a saúde é o Ministério da Saúde, a Visa, etc. O que vai ser isso? É, na verdade, é fundamental, né, doutor Paulo? A gente compartilha o tempo inteiro. O trabalho que está sendo feito, e assim, nós, eu agradeço demais que essas informações foram aí, vieram, eles vieram aqui, coletaram essas nossas informações, esses grupos de cientistas, doutor Luciano, doutor Anísio, doutor Zanotto, porque nunca foi intenção nenhuma nossa querer aparecer ou então fazer isso qualquer megalomania de uma operadora. Pelo contrário.